Música 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 Can I agree that she's gone? Can I agree that she's gone? Good cheese, can I agree that she's gone? Do it? Do it? Do it? Do it six Essa do dadegna, drago de bello de booma Estou em ti check in a car, na fleça ma hand Não sei nem me usar, um homem a chefe, não é Em mim fiendin é meu da me É pra cámer met fua a deda Câmara and, é só do dadeg É só do dadeg É só do dadeg É só do dadeg Câmara and, é só do dadeg É só do dadeg É só do dadeg Fala 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 F Tchau, tchau